Olá, bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Nós hoje temos mais um episódio do MinHub. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, Luciano. Boa noite, né? Boa noite, pois é, Luciano, diretamente da Austrália. E hoje com uma grande amiga, antes de tudo, e uma excelente profissional dessa nova geração que está chegando. E é com uma satisfação imensa que nós convidamos a enfermeira, que é doutora também, Gabriela Spagnol. Ela é enfermeira formada pela Universidade Estadual de Campinas, com mestrado e doutorado também pela Unicamp. E que ela vai ser uma especialista em neurociência. Então, Gabi tem uma história linda de vida. E nada melhor do que ela pra contar pra gente essa história que eu tive o privilégio de ler o memorial que ela preparou pra participar de um concurso público. E eu entrei em contato com essa história e fiquei realmente muito, assim, muito emocionada até de ver sua trajetória de vida. Muito bonita, muito bonita, muito engajada. Então, Gabriela, sem mais delongas, seja bem-vinda ao nosso Lean Hub. Rosa, muito bom dia a todos. Muito obrigada pela apresentação, sempre muito generosa. E realmente tem sido uma trajetória muito bonita, junto com você, com a Alice, né? E todas as pessoas aí que a gente já trabalhou em Lean. Então, realmente é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do que eu já vivi. Quem sabe, pra inspirar outras pessoas a entrarem nessa jornada com a gente. Nossa, e você falou uma palavra fundamental, inspirar, né? Então, a gente sempre começa o Lean Hub perguntando assim, Ô, Gabi, como é que você chegou nessa história e nessa jornada Lean? Conta pra nós. Sabe que antes de entrar, que eu tava refletindo, né? Como foi que começou lá atrás? E eu lembrei da época da empresa Júnior, quando o professor Lili Min, né? Da Unicamp, ele é docente na Faculdade de Ciências Médicas, foi com quem eu fiz meu mestrado, meu doutorado. Mas a gente, eu estava ainda na graduação, junto com a Alice Serantopoulos, e ele entrou em contato falando, olha, a gente tem uma ideia de fazer uma empresa Júnior, e eu queria estudar esse tal de Lean Healthcare. Eu, ah, Lean Healthcare, legal, é inglês, entendi mais ou menos o que quer dizer, né? Porque eu entendi em inglês. Aí ele contou, falei, não é possível que isso existe. E eu lembro que nos estágios de administração, que a gente tem administração na graduação em enfermagem, e falava, gente, mas como será que eu faço para melhorar isso daqui? A equipe de enfermagem estava brigando, estava tendo conflito, tinha problema, faltava material. Como que eu melhoro? Não é possível que a gente tenha que trabalhar todo dia, bater ponto, começar o plantão, terminar o plantão, com esse, vários, né? Não só conflitos de relacionamento, mas também problemas simples, né? De infraestrutura, de materiais. E quando o professor falou sobre essa metodologia, eu falei, eu preciso aprender. Eu sempre fui muito sedenta por conhecimento, então me debrucei, né? Estudar os artigos que ele passou, e a gente partiu para essa linha de fundar uma empresa júnior. Mas o problema naquela época foi que a gente se juntou com pessoas muito engajadas no ensino, na pesquisa, então a empresa em si não vingou, né? Porque no ano seguinte eu acabei tendo uma bolsa aprovada para ir para a Inglaterra, o presidente da empresa foi para os Estados Unidos, a Alice se formou, então assim, a empresa não vingou, mas a gente, o resto da vida, né? As pessoas que entraram na empresa mantiveram esse conceito do Lean, né? Na vida, então foram buscando aí sempre aplicar nas suas áreas. E eu e a Alice continuamos estudando Lean, né? Até hoje já faz, isso foi em 2011 que a gente fundou essa empresa, então começou assim, e depois disso só, né? Foi uma crescente ali, estudei na graduação Sanduíche, em 2012, 2013, lá na Inglaterra. Tive um tutor que só estudava sobre Lean Healthcare, então fiquei um ano mergulhada nisso, né? Mas realmente o que me inspirou foi ver no hospital, né? Principalmente durante o estágio de administração, durante as pesquisas que a gente foi fazer no ambulatório de neurologia, eu vi assim, ah, o paciente chegava às sete horas da manhã para uma consulta a uma hora da tarde, ficava esperando todo aquele tempo. Será que não tem como melhorar alguma coisa, né? Mudar o horário do ônibus, mudar o horário da consulta, ou fazer alguma atividade ali para o paciente, se ele precisar chegar meio-dia, onze horas, o que a gente pode agregar de valor para ele? Então, nos anos, depois que eu voltei da graduação Sanduíche, que eu comecei o mestrado, a gente até conseguiu fazer um grupo de pacientes e familiares para poder preencher um pouco daquele tempo todo de ósseo com valor, né? Para entregar algum valor para o paciente. Então, foi uma experiência muito rica, né? Acho que as inspirações, elas foram várias, não foi só uma, mas acho que a mais forte foi ver esse sofrimento, esse sofrimento tanto do paciente, né? Que ele nem percebia que ele estava sofrendo ali, esperando, e quanto do profissional, de todos os conflitos que a gente vivenciava ali no contexto de estágio. E aí você hoje está como professora, né, Gabriela? Tem uma carreira definida aí na área de graduação e tudo. Como é que tem sido levar o Lean para esse campo, realmente na formação, né, de profissionais, até por conta disso, né? A enfermagem tem essa característica de ter na sua formação o campo da administração, mas o Lean ainda não faz parte exatamente da grade curricular, né? Acaba sendo sempre como uma atividade extracurricular, um pouco complementar. Como é que tem sido o seu trabalho nisso? Olha, Rosa, eu tô vendo, eu tento a ser muito positiva, né, mas eu tenho visto bastante progresso nesse sentido. Eu tive uma oportunidade que foi ímpar, no contexto de graduação lá em 2018, 2019, eu participei da reestruturação curricular de um curso de graduação da Faculdade de Jaguariúna, aqui no interior, na região de Campinas, e a gente conseguiu incluir, não assim escrever Lean Healthcare, né, na formação, mas a gente colocou sim, então era um módulo de desenvolvimento pessoal e profissional no primeiro ano da faculdade. E durante esse módulo eu coloquei conceitos, né, de entender a causa-raiz do erro, entender quais são os princípios básicos de Lean Healthcare no primeiro ano da graduação. pra você já receber esse profissional com a cultura, né, e formando esse profissional com a cultura de entender que você precisa executar o trabalho, mas você precisa também melhorar o trabalho todos os dias. Não é só aprender a fazer os procedimentos, o processo de enfermagem. Você precisa pensar também como você vai estruturar pra que esse momento de melhorar o trabalho, ele faça parte da sua rotina. Então, eu, era muito bonito de ensinar Lean Healthcare no primeiro ano. Então, eu lembro que eu fazia, fiz várias vezes, né, aula sobre 5S, sobre, assim, analisar a causa-raiz de um erro de medicação, né, que causava dano pro paciente. Então, daí também fazer essa ponte com segurança do paciente, que pra enfermagem é tão importante. E os alunos ficavam, assim, embasbacados, né, no sentido de, nossa, professora, isso existe, a gente pode fazer alguma coisa, né, então é o enfermeiro que vai fazer isso. Então, eu senti que o Lean, ele vinha muito pra empoderar o enfermeiro mesmo. E o aluno, ele começava daí já, isso que era muito legal na graduação desse curso que eu fiquei por quatro anos, né, acabei saindo no final do ano passado, mas ele realmente tinha essa possibilidade do estágio desde o primeiro ano e de um estágio que não era só observacional, mas sim, eles podiam desenvolver projetos e pensar, ah, aqui precisa melhorar tal coisa, o que eu vou fazer? Então, melhoravam sala da vacina, faziam projetos com a comunidade e daí conseguiam pegar ali conceitos de Lean, que eu já tava passando pra eles, e usar. Então, eu acho que é muito, esse é o desafio, a gente precisa abordar os conceitos, no momento que seja oportuno, mas também dá a oportunidade pro aluno colocar em prática, porque Lean, se você só ler no livro, não faz o menor sentido, né, é muito bonito, mas você não vai conseguir tornar isso parte da sua prática se você não ter uma experiência em campo, aplicando ele, tendo essa autonomia guiada por um professor, né, então, acho que naquele contexto em 2019, na verdade, que a gente reestruturou, conseguimos começar o primeiro ano com o currículo novo em 2019, era um time muito engajado, muito envolvido, então, a gente precisa muito desse apoio, não só um professor decide, ah, eu vou aplicar Lean, mas eram todos os professores que estavam dando aula pro primeiro ano de graduação, que compraram mesmo a ideia de fazer um ensino diferente, então, acho que são muitos desafios, né, da mesma forma como quando a gente vai implementar o Lean no hospital, a gente precisa mudar a cultura do hospital, precisamos, né, munir de ferramentas, toda a transformação, né, então, acho que na educação é da mesma forma, você precisa ter um alinhamento muito bom com a coordenação, e muitas vezes o currículo, a metodologia de ensino, a metodologia de ensino tradicional, ela vai ser um impedimento pra isso, como que eu vou ensinar Lean se eu tô ensinando pra alunos sentados em carteiras separadas, olhando pra mim, numa aula expositiva, não tem como, então, isso também colaborou, porque o currículo novo era todo voltado pra metodologias ativas, então, a gente trabalhava, assim, com situação-problema, começava uma situação-problema, discutia cada professor, e daí até fazer o fechamento, durava todo esse processo uns 15 dias, né, então, a gente conseguia ter esse ciclo, né, que é muito característico de projeto de melhoria, então, tudo colaborou, né, eu acho que essa foi uma experiência brilhante a nível de graduação, e dá pra perceber que os alunos que estão agora no terceiro, quarto ano, o mais curioso é que agora eles trabalham comigo, porque eles estão fazendo estágio na empresa em que eu trabalho, trabalho numa empresa de inteligência em saúde, que faz análise de dados, de Big Data, e propõe, né, projetos em saúde, chamada Health Beach, e a gente acabou conseguindo que eles entrassem como, alguns deles, né, entrassem como estagiários, e hoje eu vejo como eles têm um pensamento proativo, problematizador, né, diferente aí dos primeiros alunos que eu tive contato, né, que tinham sido formados aí num currículo de metodologia tradicional. Bacana. Gabi, você trocou em alguns pontos importantes aí, nessa sua fala, queria que você me ajudasse a fazer uma pergunta, que é o seguinte, quando a gente, a primeira vez que eu tive contato com vocês, com você, com a Rosa, com a Alice, foi num congresso que vocês organizaram, que foi lá em Ribeirão Preto, acho que é de 2016, sei lá, e se não me engano, na época você tava fazendo um estudo de 5S ligado à neurologia, né? Esse mesmo é mestrado, esse mesmo, olha que memória. E é que eu achei bacana o trabalho na época, essa conexão, né, de neurociência com 5S. E depois foi você que entredou pro lado de comunicação não-violenta também? Isso, inteligência emocional, exatamente, os dois. Legal. Como é que você, eu queria que você falasse um pouquinho como que você conecta esses pontos, né, pro pessoal entender, assim, essa questão de implantação de Lean, de inteligência emocional, comunicação não-violenta, né, como é que você faz essas conexões aí? Legal. Eu acho que pra quem trabalha em Lean, eu não preciso nem explicar muito o motivo dessa conexão, né, mas realmente contar um pouquinho como foi. Eu acho que pegando aquela inspiração que eu falei pra vocês, né, lá no estágio de administração, que eu fiz estágio em uma UTI, e eu percebia as subjetividades, as palavras que ficavam sem ser ditas, os conflitos que pairavam no ar, aquela coisa toda tensa, né, da equipe. E até uma supervisora me falou, Gabi, como que você percebeu isso, né? Então, eu já tinha esse feeling pra conseguir captar o quanto todo esse conflito influenciava no desempenho do trabalho, na satisfação do colaborador, e era um obstáculo pra você entregar valor pro paciente. Então, de que adianta eu chegar pro colaborador, fazer um treinamento, assim, um green belt, um yellow belt, qualquer belt, né, de última, assim, de maior qualidade, acompanhar, fazer consultorias, se ele não consegue conversar com, o enfermeiro não conversa com o técnico, os técnicos brigam ali por paciente, por, né, por querer ter suas preferências, um confiar no outro, e é uma troca, assim, de violências, né, são comunicações violentas que acabam acontecendo. Então, eu entendi que precisava de algum instrumento que fosse efetivo, né, que fosse, e daí eu fui, na verdade, primeiro eu fui entender sobre as emoções. E pra isso acabou, também eu falo que na minha vida eu sempre tive um pouco de sorte, né, de estar no lugar certo, na hora certa, com a capacitação necessária pra aquela oportunidade. Então, eu tava fazendo meu doutorado e surgiu um, eu tinha terminado esse mestrado em neurociências, e daí, durante o mestrado, na verdade, surgiu uma oportunidade de fazer um estudo analisando a eficácia de um método chamado mandalas das emoções. Então, assim, né, abrir a mente aqui, que é um método alternativo, vem da medicina tradicional chinesa, que eu falei, gente, mas será que isso funciona? E daí eu fui eu, a pesquisadora, que fez o estudo clínico randomizado, comparativo, aquela coisa bem, assim, né, pesquisadora, testando. E tem eficácia, né, tinha, assim, como que funcionava esse método? Basicamente, é muito simples. Eu fiz com pacientes com epilepsia, porque era o meu público de pacientes com doenças crônicas, que tem uma grande dificuldade de lidar com as emoções. Então, eu fiz o teste com eles. Hoje, a gente tem o protocolo para profissionais de saúde, foi aplicado também, tá? Então, tem uma pessoa fazendo mestrado nisso, tô analisando os dados com ela. Mas lá no início de 2016, até 2018, eu fiz esse estudo, e daí foi meu doutorado. E o que eu percebi? que esse método, então, por que mandalas das emoções? Ele deriva, né, da medicina tradicional chinesa, e a medicina tradicional chinesa, ela tem sempre cinco elementos. Então, cinco estações, cinco emoções, e daí você acaba trazendo as emoções para uma estrutura, para um conceito que é fácil para o paciente entender. Então, eu falo, olha, tem cinco emoções. Tem a raiva, tem a preocupação, tem a ansiedade, tem a tristeza, tem o medo, que são as emoções negativas. Quais delas? Você tem alguma que você está sentindo aqui? E daí, claro, tem as derivações dentro de cada uma delas. E daí, eu estou sentindo essa, estou sentindo medo, que eu tenho medo de ter uma nova crise. Tá bom? Então, a gente vai fazer uma meditação direcionada, então, tinha um protocolo, e daí fazer a meditação direcionada para lidar com esse medo, com essa emoção. E daí, eu percebi no protocolo que eles tinham efeitos físicos e relatos de mudança com uma frequência muito maior do que o grupo controle, que tinha feito só o protocolo de relaxamento. Então, foi aí que eu percebi, opa, eu acho que as emoções é algo que eu preciso trabalhar, e a gente precisa ter um instrumento para trabalhar essas emoções. Falando isso, na época, a gente não dava tanta importância, isso foi 2016 a 2018, mas agora, 2020, com a pandemia, e toda a discussão sobre saúde mental ficou mais do que claro que a gente precisa de instrumentos para trabalhar isso. Então, eu acho que esse trabalho, a pesquisa, ela é muito bonita porque você consegue transitar em diferentes áreas, né? Então, eu acabei indo para essa área de estudar a neurociência, como o cérebro funciona, como as emoções funcionam, que as emoções elas acabam recrutando o cérebro e tornando uma neblina a tomada de decisão. Então, se você não tiver o cérebro sobre, vamos dizer assim, sobre controle, principalmente a parte do córtex pré-frontal, que ele é responsável por controlar as emoções e tomar decisões, então, se você estiver ali imerso em preocupação e em medo, como que você vai pensar num projeto de melhoria? Como que você vai pensar em identificar os problemas e escrever um A3, né? Qualquer projeto ali, ele vai ficar realmente, vai ser muito difícil, né? E daí, claro, dentro da inteligência emocional, que eu fui buscando sempre, referenciais do Goleman, do pessoal da Yale, que tem um instituto sobre inteligência emocional, da Susan David, né? Então, são autores que realmente estão em alta e tem várias publicações, principalmente na Enfermagem, então, eu fui buscando isso para realmente explicar aquela técnica de mandá-las às emoções, mas também para entender o que é a inteligência emocional como um todo, tá? Então, eu acho que é muito essa ponte, né? A gente precisa cuidar do desenvolvimento profissional da pessoa, né? Então, munir de ferramentas, da mudança cultural que o NIM traz, mas também desenvolver ela enquanto pessoa, enquanto ter o controle das emoções e dos seus relacionamentos. Eu acho que essa é uma... Eu acho que isso é uma super contribuição que a área da saúde pode trazer para o NIM em termos de desenvolvimento, sabe? Porque para o pessoal da indústria entender essa questão de humanização, de sentimentos, de emoção, o RH entende, mas para ele passar isso para dentro da operação das áreas de negócio é muito difícil. Eu acho que essa pode ser uma grande contribuição aí que as áreas de saúde têm. Fala aí, Luciana. Acho que o Luciano fez um trabalho, tem um trabalho relacionado aos hormônios, né? Também, Luciano. Não, na verdade, eu estou... Eu acho que eu estou com um baita delay, então você desculpa aí se vocês estiverem falando de eu falando em cima. Agora está melhor. Tá bom. Na verdade, Gabi, eu quero ler a sua dissertação e sua tese porque os últimos livros que eu li, quase nenhum deles é de linha. Eu estou estudando só psicologia ultimamente. Então, eu estou estudando um monte de coisas de neurociência. Você falou essas coisas do cérebro. Eu estou lendo um monte de coisas sobre isso. O que eu queria te perguntar é se o segredo de tudo no final das contas é incentivar ocitocina? Ocitocina? Eu acho que você precisa ter um... Eu acho que todos os hormônios, você precisa ter, assim, uma distribuição, né? Às vezes, a gente acaba valorizando muito os hormônios positivos, né? Que trazem o bem-estar, mas, às vezes, a adrenalina ela é positiva e não em grande quantidade, né? Então, a ocitocina, eu achei engraçado você falar da ocitocina porque eu, mãe de um pequenininho, ele tem um ano... Eu queria que você falasse, Gabi, que você só da ocitocina o público não sabe. Vamos falar aí antes da ocitocina, esse hormônio do amor aí. Conta um pouquinho, pessoal, aí escreve. Entendi. É, então, eu tô banhada em ocitocina, assim, quase 24 horas por dia, né? Mas... Eu acho que, a nível de cérebro, ele acaba trazendo esse bem-estar, né? Então, é muito bom você ter um... ter essa motivação a mais, né? De ter um filho e, daí, ter todo esse vínculo, né? Afetivo e ressignificando, acho que, um papel, né? Na sociedade, acho que muda bastante quando você tem essa transição para a maternidade, falando um pouquinho aqui, né? De maternidade. E eu acho que a gente acaba repensando os objetivos, né? Da vida, assim, como um todo. Muito sartre falar sobre o objetivo da vida, né? Mas a gente acaba produzindo mais, né? Em menos tempo. Então, pra realmente entender que existe um trabalho ali extra, né? A obstacina da amamentação lembra a gente disso e motiva mais para ter um desempenho melhor. Eu acho que, apesar da dificuldade de... As noites em claro, né? Essa noite, por exemplo, foi uma noite... Nossa, altos e baixos. O menino passou mal. Agora foi para a escola. Eu estou aqui com o celular, né? Pronto. Se a professora falar que passou mal, eu vou lá buscar. Então, é um desafio muito grande. Eu acho que... Que bom que tem, né? A obstacina também, que é o hormônio do amor para deixar a gente um pouquinho mais calmo nesse processo todo. Que acaba sendo... Eu acho que até... A sociedade como um todo ainda está tentando entender, né? Como lidar com essa maternidade? Eu acho que agora a gente está num momento muito problematizador, né? Então, nas mídias, você vê muito a maternidade real, né? Esse termo, assim. Mas eu acho que a gente ainda não encontrou um equilíbrio entre falar mal, né? Da maternidade e conseguir vivenciar com leveza. Eu acho que ainda de forma geral, né? Na sociedade a gente ainda não encontrou esse equilíbrio. Quem sabe mais alguns anos a gente encontre. Mas acho que no geral o ser mãe foi incrível. Foi uma experiência incrível para mim. E mudou muito. Eu acho que... Eu vivenciei... Eu tive uma vivência muito positiva, né? No sentido de... Eu fui aquele paciente que o cuidado, assim, foi centrado em mim, né? Então, a minha trajetória enquanto gestante, parturiente, foi incrível, assim. Eu não tenho o que reclamar. Tive assistência por teleatendimento, presencial, tive doula, enfermeira obstetra, tive o médico também, né? Então, a equipe multi. E eu acho que isso faz toda a diferença para você poder ter uma reinserção também da mãe no mercado de trabalho e você conseguir aí continuar desenvolvendo. Querendo ou não, quase, né? A gente tem ali metade da população vai passar por isso, né? Um pouco mais até várias vezes. Então, a gente precisa também que os gerentes, né? Os gestores estejam prontos para todo esse processo, né? Para a saída, o retorno e daí essa inclusão toda, tá? Não sei se era bem isso que você queria que eu respondesse, mas foi uma reflexão aqui mais sobre maternidade, né? Me conta aí o que você estava pensando. Fica tranquilo. Foi ótimo. Nossa, sabe que eu queria, assim, pegando um pouco do gancho lá do Guilherme, passando pelo Luciano e perguntando para a Gabi, todo esse aspecto da neurociência e dos estudos de neurociência e da própria inteligência emocional, da comunicação não violenta, são estudos realmente muito recentes. O desenvolvimento, na verdade, da compreensão do funcionamento do cérebro, apesar de ter toda uma história, uma trajetória milenar, mais a compreensão racional disso foi, tá sendo muito mais nos últimos 30 anos, né? Então, Gabi, esse todo o seu trabalho tanto no mestrado quanto no doutorado, até por conta de que a gente vai caminhar para a finalização aqui, como que a gente poderia alinhavar isso com o Lean? Como é que você traria isso se fosse um esqueminha, né? Lean, inteligência emocional e neurociência. Qual a conexão dos três aí para a gente poder dar uma fechada aqui? Legal, Rosa. Eu acho que a neurociência, ela traz vários conceitos muito relacionados à aprendizagem, principalmente para um público que a gente trabalha, que é o público de adultos e que são insights muito interessantes na hora de você planejar um treinamento em Lean Healthcare. Então, pensando numa implementação de Lean Healthcare, é muito importante que se estude a neurociência para conseguir fazer uma implementação que seja sustentável, que a pessoa realmente consiga absorver o conteúdo. Então, a neurociência, ela fala aqui e até mesmo teorias de aprendizagem, a pirâmide de Bloom, por exemplo, você precisa colocar em prática. Então, o Lean, ele acaba trazendo esses workshops muito práticos de você mapear fluxo de valor, então, colocar a mão na massa. Eu acho que, mas assim, acho que agora a gente tem uma referência muito clara do quanto isso é importante. O que a gente fazia com a metodologia do Lean, hoje a gente entende que precisa ser feito dessa forma porque é a melhor forma de se aprender. Com relação, daí, então, isso seria para a implementação, para a educação de adultos. Com relação à sustentação do Lean, eu acho que a inteligência emocional e a comunicação não violenta, elas vão ser, precisam entrar como se fosse parte do currículo e daí fazer realmente um programa como parte, né, paralelo do Lean. ok, então, basicamente assim, a gente precisa fechar, né, eu já vou fechar, então, basicamente, incluam esse tema, não só para os profissionais, mas também para capacitar a liderança, tá, então, lembrem, inteligência emocional, comunicação não violenta, precisa caminhar com o Lean. legal, Gabi, desculpa acelerar, a gente, nosso sistema que derruba a gente, aí a gente não finaliza o episódio, queria agradecer aí você pela presença, o bate-papo foi muito legal, espero que você volte um dia, né, e, e é isso, pessoal, quem está assistindo aí, pode clicar em todos os botões em volta desse vídeo aí, tem sininho, tem comentário, tem subscrever, like, menos o dislike, que eu sei que você gostou, e a gente vai já combinar o retorno da Gabi para continuar esse assunto, que está muito bacana, beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigada. Tchau, gente, até.